Nesta longa estrada da vida Senhores da TV Cidade, estamos novamente aqui. O meu convidado hoje é o Paulo Anselmo. Paulo Anselmo. Paulo Anselmo. E o Paulo Anselmo, ele está muito curioso e quer fazer umas perguntas sobre antônimos. Uuuuh! É professor Paulo Roberto. Foi, foi. E acho que tu tá... Foi o Jassão que falava isso. Foi o Jassão, é. Antônimo de rosa. Rosa? Rosa. Tchê, mas tu tem que ver com o antônimo mais fácil. Mais fácil. Água. Seca. Pedra. Pedra, o que que... Nuno, ajuda ele aí, dá uma mão. Não, pera aí, mas vem com os mais facinhos. Pra mim, pô... Aí tu me quer. Preto. Branco. Agora eu vou fazer eu pra ti. Só pra te contrair, tá, Paulo Roberto. Fumo. Voltamos. Saiu bem nessa. Fumo não é voltemos, é voltemo. 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 Eu acordava com o trem, né, Paulinho? Tu acordava com o trem, né? Fumo e voltemo. Eu tinha fumo e voltemo. Tu falou fumo e voltamos, né? Isso. Paulo Roberto é o seguinte. Um abraço pro nosso operador de câmera aí, de áudio, o Bruno, né? O Bruno, Bruno. E pro nosso diretor, o Glacir. O Glacir. Um grande diretor que nos dá toda a liberdade, mas com responsabilidade, né, Paulo? Exatamente. Exatamente. Esse é o aspecto da TV Cidade. Liberdade total assumindo as consequências do que vem a acontecer, ou seja, os louros. Até porque nós, Paulo Anselmo, nós vamos e sempre estamos a fazer alguma coisa ao bem da nossa cidade, do nosso telespectador. É, isso aí. Então, um abraço pro Glacir, pro Bruno aí na central de câmeras e de áudio e tudo com ele, né? Paulo é o seguinte, Paulo Roberto Coney. Paulo, o pessoal tem se fixado muito na imagem, na nossa imagem, entende? Tchê, imagem é imagem. Eu fui criado com o som, porque o som tu pode trabalhar de cueca lá dentro do estúdio. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, todo descabelado, né? Não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que dizem que o Paulo tava com a gravata muito pra baixo, a gravata muito pra cima, ou a cor da gravata, não tem nada a ver, Paulo. Mas pra falar em gravata, Paulo Anselmo, fiquei sabendo, o passarinho me contou, que você tem uma coleção enorme de gravatas. Tem, tem. Supera a qualquer outro facopilhense, o que eu não acreditei. Não, mas eu acho que tu deve acreditar, sou teu amigo de Caruara, de Nova Sardenha, de Blaute ali, nós fomos os primeiros que vimos o trem chegar aqui lá. Chegando. Por isso que eu só dava em Iaco naquela zona ali. E Paulo, eu tenho uma coleção gravata grandiosa mesmo, não vou dizer que seja a maior de Farroupilha, mas todos os gravatas que eu tenho, a maioria delas, não vou dizer todas, foram doadas pelo senador Lazier Martins. É, por intermédio do nosso amigo Mauro Pereira. Pô, que fato bonito, que fato que se torna histórico, isso aí faz parte do caminho da tua vida. E, consequentemente, pela tua popularidade, pela tua forma de andar na nossa cidade, faz parte de Farroupilha. Que bom a Farroupilha ter esse compêndio de gravatas aí. É, esse compêndio de gravatas, é compêndio? Compêndio, compêndio. Eu não conhecia isso. É uma coleção. É? Eu não conhecia esse termo aí. Eu acho que o Bruno também não conhecia. Mas tudo bem, é o compêndio de gravatas. Mas a maioria, a grande maioria que eu tenho, foi o Mauro Pereira, o deputado federal, que quando ele exercia o mandato lá, ele sempre me trazia duas ou três gravatas, que o Lazier Martins me conhecia no rádio, dizia, vai lá pro Paulinho das Quebradas, essas gravatas aqui. Inclusive, Paulo, lá em Brasília tem uma loja só de gravata. Poxa, mas é... É, até pelo número de gravateiros que tem por lá, né? É uso obrigatório, consequentemente. Quem teve essa brilhante ideia de ter essa loja, deve estar faturando legal, né? Deve vender também, né? Deve, deve, deve. Claro, se está faturando é porque vende, né? Deve, deve. Então, o Mauro diz que o Paulo tem a casa das gravatas aí. Então, ele diz, a hora que eu quiser ir comigo à Brasília, vamos lá, tu vai sair com um fardo de gravata. De repente, leva algumas dessas, já faz um câmbio. Essa é... Faz um beijo. Aquela que ele levou o choque, essa é aquela que ele... Ah, é, que ele tem a história do choque. A história do choque. O Lazier tem uma história também que quando ele foi se apresentar no jornal do almoço, não deu tempo dele se vestir, ele se vestiu só de paletó, cueca, gravata e camisa. Sem calça. Sem calça. É, o que no nosso ambiente de trabalho aqui, na TV Cidade, nós não podemos fazer isso. Esses dias eu tentei fazer de bermuda aqui, né? E o diretor disse, não, Paulinho, não dá porque a câmera vai te pegar as tuas pernas, que são muito lindas. Falando em lindas, como é que foi a tua cirurgia? Me disseram que foi, vai, assim que tiver tudo tomado, um embelezamento muito bonito. Inclusive porque eu aproveitei, Paulo, pra fazer um repuxe, né? Juntei tudo aqui na... Atrás da orelha. A artista aquela que tá... A Hebe é... A Hebe Camargo, a Hebe Camargo. A Ana Maria. A Ana Maria. Estão quase de cavanhaque já. A Hebe não. Que Deus a tenha no reino do céu. Esse repuxo e põe tudo na... Na parte traseira. Na parte traseira da... Da nuca da pessoa. Então é isso aí. Inclusive porque a cirurgia que eu fiz, Paulo, foi com um grande cirurgião plástico e de cachetezouro, o doutor Siqueira. Doutor Leandro Siqueira. Fui recomendado pelo doutor Manosso, aqui em Valpina, porque era um lugar... Tu sabia, né? Era um lugar bem delicado. Bem, bem... Muito próximo à pálpebra do olho, né? Então isso aí... Qualquer coisa de bisturi podia me deixar eu... Vazado. Vazado. É, vaza o olho e daí não tem mais nada a fazer. Sim, sim. Mas, Paulo, então falando em gravata, então gente que critica, gente que elogia, não sei o quê, porque a gravata leva muito pra baixo, a gravata muito pra cima. Gente, deixa assim, porque a gravata é colorida. Uma gravata que é muito usada, Paulo, muito usada em casamento, é a gravata cor de ouro. Diz que leva sorte e leva dinheiro pros noivos. Aproxima da fartura. Da fartura também, né? Então diz que a gravata muito, muito vendida na região é a gravata cor de ouro. Cruzevi, eu tenho uma, cor de ouro. E eu não sei, eu sou de origem italiana, estou de origem alemã. Aqui na nossa região de colonização italiana, o alemão, eles usam gravata assim... Mais em momentos solenes, né? Mais em momentos solenes. Um casamento, uma atividade de um ato público, mas senão dificilmente usam a gravata. Usam a gravata. E quando usam, em momentos solenes, eles usam gravata descolorida, sem cor. Então, eu tenho se ditado comigo, de repente, uma expressão chula, gravata descolorida é vida. É vida. É vida, é vida. Dá ânimo. Dá ânimo. Gravata descolorida. O gravata marrom, é pra quando for fazer exame de fezes. Nada, não se nota, nada na cor. Nada na cor. Vai fazer exame de fezes, coloca uma gravata marrom. Marrom, bem comprida. Mas falando em gravata, Paulo, eu quando assumi, eu fui funcionário do Banco do Brasil no longo dos anos, onde me aposentei, em São Sebastião do Caí, 6 de dezembro, um calor infernal. E sempre, os colegas do Banco, sempre fizeram, e até hoje fazem, mas um pouco menos, com a ousadia da brincadeira. Me obrigaram, dizendo que eu tinha que ir com calça de tergal, camisa de manga comprida, e gravata. Naquele tempo, era obrigatória a gravata. Era obrigatória? Era. Mas a camisa de manga comprida, em São Sebastião do Caí, eu nunca passei tanto calor na minha vida. Um dia desses, vou vir ao programa, Paulo Selma, com a gravata. Uma gravata corda rosa, a coisa mais linda do mundo. Mas vou vir com ela, tenho ela guardada. Para recordar. Para recordar São Sebastião do Caí. E os tempos de banco, Paulo Roberto Corribar, sugando, e o pessoal lá atrás rindo. Mas, só pode imaginar, a camisa totalmente molhada, molhada de suor, e a bandidagem ali. Um olhava para o outro, o outro olhava para um. E isso foi, foi uma parte muito bonita da vida da gente. De todos os funcionários, mais antigos. Hoje em dia, é que nem a situação do sujeito que passa no vestibular. Há anos passados, quando tu te tornava bicho, que tu passava, tinham brincadeiras saudáveis, bonitas. Hoje em dia, já meio que parou esse, o que eles chamam de, o trote, o trote, em função de brincadeiras violentas, que prejudicam a saúde. Paulo, inclusive com morte, né? Inclusive com morte, sem dúvida nenhuma. Eu lembro que quando eu, eu passei no vestibular em Caxias do Sul, e eu tinha feito o básico na Unicinos. Sim. Feito esse básico na Unicinos, eu já tinha carteira de estudante universitário, eu me safei dos trotes, na entrada, no vestibular de Caxias do Sul. Porém, no último dia, na última noite, na última hora, eles descobriram que eu tinha estudado na Unicinos, mas era calor na Universidade de Caxias do Sul. Tu imagine aonde tinha um local, eles passaram batom, perfume dos mais diversos tipos, tinta de carimbo, tinta de pincel atômico, eu me transformei num ET. Paulo, ainda bem que não te passaram batom na cueca, porque é uma coisa que não tem... não tem... não há justificativa. Não justificativa. A marca do beiço na cueca é fatal. É fatal. Mala na área, vai com malária, vai se... Vai, vai, vai... vai capinar. Vai capinar, infeliz. Não encontra a saída de jeito nenhum. Eu vou tomar uma água aqui, eu estou conversando demais, seu Paulo Roberto. E, Paulo Anselmo, essa água é privilegiada aqui pra nós, da qualidade que é muito boa da água aqui da cidade de Farroupilha, mas o nosso diretor e amigo, Clacir, ele coloca naqueles antigos filtros de barro. Então tu pode ver que tem um gostinho da natureza, vamos dizer assim, quase que fosse aquela água lá da fonte do carapicho, do meu falecido avô, o Carlos, a fonte do carapicho. Ainda existe, Paulo? Ainda existe, mas obviamente que passados 60 anos não existe mais o carapicho, mas a vertente está lá, é algo assim. Pra quem conheceu que nem eu, aquela água era gelada que nem saísse da geladeira. Exatamente. Colocavas num copo, numa xícara, numa caneca, em questão de 30, 40 segundos, ela suava pro lado de fora, né? Que é naquela região ali onde a gente se criou. Eu pouco ia na casa dos meus avós, isso é uma história bonita, que faz parte dos caminhos da minha vida. Opa, é aqui, Caminhos da Vida. Caminhos da Vida. É o nome do programa. Exato, exato. E não ia muito lá na casa do vô, ficava um quilômetro e meio da casa onde nós tínhamos o armazém, porque o movimento era muito intenso, me parece que passava dois ônibus, um caminhão de carga de suínos, que vinha de estrela pro PTF, aqui no Desirio Rizzo, e a minha mãe não deixava eu ir, porque era muito perigoso. Seria atropelada, né? Tadinho, tadinho. Se ela imaginasse... Esse movimento de hoje... Paulo, falando do movimento de hoje, essa rodovia aí, precisaria um olhar com carinho dos nossos governantes, né? Sem dúvida nenhuma, principalmente aquela parte do que hoje a gente diz a região dos Miller, onde terminou, porque foi feito dois lotes pra... Na realidade, três, né? Um quilômetro que o município fez, mais os oito quilômetros até a região dos Miller, ou dos CIP, que são as duas famílias grandes ali, né? E dali até a entrada de Garibaldi, a divisa, no caso, do município de Farroquilha. Lá no Santa Mônica, ali. Lá no Santa Mônica, na... metalúrgica... Fonta? Fonta. 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 Metalúrgica Fonta. Tá horrível. Realmente intransitável. Tem gente mexendo, pedindo, implorando pra que seja feito o recapiamento. Porque ali o tapa-buraco não soluciona mais. Não soluciona mais. Ali, Paulo, até não te cortando, Paulo Roberto, ali seria uma rodovia nova, homem. Tem que raspar... Raspar? Em alguns locais. Eu não sou engenheiro, não sou especialista, mas a vida nos ensinou alguma coisa. Tem que fazer a tubulação lateral pra escoamento de água. De água. Escoamento, no caso, da umidade, que em alguns locais com isso aí prejudicou algumas nascentes naturais e ela vai continuar subindo e vai continuar estourando o asfalto. Então, esse trabalho tem que ser feito e recapiar total. Mas, Paulo, sem um costado forte no governador, no Daire, daí caberia o nosso prefeito, nossos vereadores, presidente da Câmara, né? Irem a Porto Alegre e ver que... A gente nem imagina quantos veículos passam por hora ali, né? É um monte. É um monte. É um monte. É fila. É fila. Inclusive, Paulo Anselmo, inclusive, há um comentário que ele... será feita a melhoria, porém, será instalado um pedágio na 813. Bueno, aí não tem até local pra eles colocarem um pedágio? Não, até tem local pra colocar, mas todas as... todos os caminhos laterais levam a outro... a desviar o pedágio. Eles não conhecendo essa região, pode colocar o pedágio aonde quiser. Vai ter... Vai ter desvio. Escape. Vai ter escape. Sem dúvida nenhuma. E isso que colocaram entre Farroupilha e Caxias, que foi o maior absurdo que o governador Brito... Até perdeu, acho, por causa disso. É, esse fato, Paulo Anselmo, comentava eu com um... cliente da TV Cidade que estava aqui nos estúdios. Na época, na época da campanha eleitoral, nós estávamos numa Fenaquive, tá, isso foi em 98, onde veio o governador Brito, foi recepcionado pelo prefeito Magione lá no estádio do Saturno, onde ele desceu de helicóptero, vieram para a cidade, fizeram a visitação, almoçaram naquele restaurante que nas Fenaquive funcionava no subsolo da quadra de cima. Na saída estava o governador, o sempre prefeito Vilso Sinhaque, na época o atual prefeito Magione, e esse cidadão, tá, Paulo Roberto, onde eu disse ao governador, governador, se me permite, não abra hospedagens, neste período, o senhor terá problema nas eleições. Ele deu uma parada, virou-se para o lado do deputado Vilso Sinhaque, disse, quem é esse rapaz? e o Sinhaque disse baixinho a ele, isso eu nunca vou esquecer, esse é o assessor do prefeito Magione, e ele se virou para mim um pouquinho menos arrogante, e disse, olha, olha, eu vou ganhar a eleição, e não vou enganar ninguém, eu vou abrir os pedágios, e eu repeti, o senhor vai perder a eleição. como realmente perdeu a eleição. Esse pedágio trouxe a derrocada total na política, por parte dele, desapareceu, e respingou muito no nosso deputado, como eu digo nosso, que era aqui de Farropilha, Vilso João Sinhaque, sem dúvida, praticamente acabou com a carreira política do Vilso João Sinhaque. Como deputado liquidou. Nosso amigo, né? Sim, sim, sim. Nosso amigo, no terceiro distrito. Lá, no terceiro distrito. Lá da linha milha. Não vou pensar que o terceiro é fraco, não. Não, o terceiro é muito forte, muito forte, 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 tudo nem sabe. Paulo, tu teria que assunto, eu teria que... Ah, quero mandar um abraço muito especial para o nosso amigo, o Dilão Tessa. Diz que ele é... ele assiste direto os nossos humildes programas. E que esses dias esteve lá, naquele período que você estava fazendo a tua cirurgia, esteve lá chimareando com nós, Ele esteve lá? Esteve lá, esteve lá contando do passado político dele, da sua convivência na comunidade de Farropilha, em Bento Gonçalves, onde ele trabalhou muitos anos com o... Deputado da Cipossa, né? Deputado da Cipossa, que Deus o tenha. Então foi um papo muito bonito, e ele vai voltar. Gostaria que ele viesse aqui. Olha, vamos... Não, ele é bom de conversa, né? Sem dúvida, é um pouquinho... Odilon, Odilon, me permita. Mas aí o programa tem que ser o tempo dobrado, tá? E tu sabe isso por quê, né? O Bruno sabe que o programa tem que ser o tempo dobrado, porque ele é gago. O Dilão Tessa é nosso amigo. Abraço, Odilon. Abraço. Obrigado por estar assistindo o nosso programa. Paulo, tu tem outro assunto que é de muito interesse? Olha, um dos assuntos é te dar um retorno daquilo que a gente havia comentado no Largo Carlos Fetter, né? Ah, sim. Que está sendo cercado ali. É uma entidade que recebeu, tá? E por uma questão de segurança do patrimônio, a antiga estação, fecharam essa parte. com relação à sequência desse fechamento, que inclusive hoje em dia isso está fazendo parte em muitas cidades, do cercamento de praças, de igrejas, de sedes, de parques. Então é uma atitude, vamos dizer assim, bonita, para, infelizmente, termos que cercar para preservar. 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 Com relação à saída do local onde é feita a feira do produtor, não soube comentário para onde iria, mas tem condições, as porteiras estão lá, funcionam, então a princípio isso aí não teria maiores problemas. E um fato novo que está surgindo aí, o prefeito Fabiano comentou de uma pista para bicicletas ao lado do bairro São José. Ao lado do bairro São José? Ao lado do bairro São José é onde passam os trilhos do trem. Então seria assim, o bairro São José, os trilhos, uma ciclovia e o asfalto. A promessa é de conclusão até o final do mês de março, então vai ficar muito bonito isso aí vai ficar muito bonito e venha contendo daquilo que nós comentávamos. Reativar isso aí, né Paulo? Reativar esse caminho São José industrial. Industrial, claro que é um espaço que não tem nada que indenizar, está aí, é só fazer uma melhoria, não tirar os trilhos que nem você falou, né? Sem dúvida nenhuma essa parte é muito importante, permanecer a linha. A linha. A linha. Porque mesmo em linhas tortas é o caminho direto para os trilhos do trem. E tu teve essa informação com quem? Essa informação me chegou através do... creio que foi o Odilon. Foi o Odilon que comentou. e depois teve o Cedenir Bamp comentou também disso aí em função de pai do Daniel. Daniel que foi presidente da... Que foi, vamos dizer assim, o coordenador maior da campanha do Fabiano. do Fabiano. E a gente está torcendo muito pelo Fabiano, torcendo muito pelo Fabiano mesmo. Só que pelo que eu sei, pelo que eu sei, a gente ouve, é difícil de encontrar pessoas aptas para trabalhar no setor público, né? É, eu até diria o seguinte, Paulo Ancel, isso aí não seria tão difícil, não seria tão difícil se você abrisse um leque, tá? Para examinar farobilhenses. Tem por aí, tem, 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 tem bons gestores, tem bons gestores, tem pessoas que sabem lidar com a coisa pública, e esse é o ponto principal, saber lidar com a coisa pública, não é um local, e acredito que até o momento não foi esboçado, nenhum momento de, vamos dizer assim, vingança política, não, tu era do fulano, eu vou te afastar, tu é, tu é, não, eu vou te afastar, vou te botar lá na garagem, vou te botar lá, não sei, no arquivo morto, que é muito importante, tá? Isso aí é uma brincadeira que a gente faz, né? Vamos botar o cara lá no arquivo morto, mas esse arquivo morto é a alma da cidade, todo funcionário é importante, mas que tem bons, para servir o município, tem, tranquilamente. E está faltando o que, então? Está faltando de iniciativa do comando, da prefeitura, do próprio prefeito, dos assessores, buscar essas pessoas? Olha, o que eu vou dizer, Paulo Anselmo, é uma certa heresia, inclusive, mas são muitos hospedintes que vão lá, que ficam, olha, eu quero um emprego, eu quero ficar, eu quero trabalhar, eu trabalhei na campanha, meio que exigindo dos gestores, tá? do prefeito e do vice, e que aí eles ficam naquilo que a gente diz, vulgarmente, fica numa sinuca de bico, o que que eu vou fazer agora? Tá? Só porque votaram neles, mas não é por aí, eu acho que também para a linha de frente, tinha que escolher pessoas capacitadas, pessoas capacitadas, eu nunca me esqueço do, ele foi teu prefeito, o doutor Nave Lírio, o meu jônia, foi nosso prefeito, ele tinha uma equipe fantástica, né? É, eu seria suspeito em comentar, Participou da equipe dele, Participei, e, excluindo deste conceito, ele tinha uma equipe muito boa, muito boa, coisa que não aconteceu em outros prefeitos que passaram, não vamos falar só no último gestor, secretários a nível de segundo escalão também, pessoas que somente queriam ter para si as benécias e não o trabalho, tá? Pessoas que estavam lá para bater nas costas do prefeito. E de jeito que está tudo bem, né? Oh, está tudo bem, eu estive lá, está excelente, quando na realidade não estava. É mais ou menos aquela situação de ter um município que me parece que é canguçu, vamos dizer assim, em que um candidato lá, quando chegou na metade da campanha, ele disse, não faço mais campanha, já estou eleito, faço 75% dos votos, porque todo mundo dizia que votava nele. Isso não é bom, isso não é saudável. A gente tem que ter a coragem de dizer, olha, eu tenho um, assumi um, meu voto, que é um só, para fulano ou para fulano e terminou. Ah, mas o eleitor é muito, o eleitor merece o que se passa nessa terra. Ei, Paulo, está chegando o fim ou não? Tem, seu Paulo Roberto? Paulo Anselmo, não estou. O relógio está escondido aqui. O relógio está escondido aí. O Bruno está dizendo que já consultou o VAR, consultou o VAR. Tire, fala aí o VAR, o VAR está acabando com o futebol, né? Tiraram a Libertadores da América do Grêmio há pouco tempo, né? Tiraram o Internacional da Rota. Mas para que isso, Tire? O futebol é muito, muito melhor, Paulo, quando era... Um juiz e dois bandeirinhas. Dois bandeirinhas. E deu. E deu. Agora, vai, Puxa a linha, não botei linha. E é... Isso aí é um assunto que a gente... Vamos ter que levar mais a miúde, Paulo Anselmo. Porque o toque de milésimos de um segundo, tá? Vai modificar a linha de apresentação do VAR. Então isso aí é um absurdo. Mas chegamos ao final, Paulo Anselmo. Paulo Roberto, muito obrigado por ter me convidado mais uma vez nesse teu belíssimo programa, que tenho ouvido vários comentários elogiando o teu programa Caminhos da Vida? Da Vida. Da Vida. No próximo programa a gente vai explicar o que é os Caminhos da Vida, se você me permitir. Vamos, vamos, vamos. Eu agradeço muito... Caminhos da Vida. Isso, Caminhos da Vida. Eu agradeço muito o teu convite e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Até a próxima. Nesta longa estrada da vida... E aí P Magic